Oi, galera, Kids Form! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com essa turma de peso. Oi! E o que nós vamos fazer, Felipe? Nós vamos ver o filme de terror que acabou de lançar e tá todo mundo falando que ele é muito sinistro. Exatamente. Quem não queria assistir o filme hoje? Eu! É bom eu também. A gente poderia fazer outra coisa, Felipe. Por favor, Felipe. Não, tem que assistir todo mundo. O Serginho tem medo? Tem medo, Serginho. Tu levantou o braço aí. Não queria assistir. A gente vai jogar o vôlei. A gente vai jogar o vôlei, por favor. Nada de vôlei. Gente, eu confesso que eu não queria assistir o filme. Eu quero assistir, gente. Porque eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de terror. Eu não vi o primeiro filme. Eu vou ver o segundo. Eu também não vi o primeiro. Gente, o primeiro é engraçado. O palhaço fica assim, ó. Que isso, viu? Dá medo também. Não, não dá medo. Não é engraçado. Os Estados Unidos estão ganhando o prêmio de melhor terror do ano. Então, preparem. Eita. Então, vamos lá. Quem queria assistir o filme, levanta a mão. Só o que a gente está vendo por favor. Eu estou com medo. A Manu, ela está com medo. Eu nem sei. A Manu, ela está com medo. Ela não sabe. Eu nem sei o que eu quero. Ela não sabe se quer ou se não quer. Ela vai falar isso depois. Depois que assistir, ela vai pensar. Caraca, eu não queria ter visto. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que eu estou com medo. Tu quer, mas está com medo. Tu quer, mas está com medo. Mas vai enfrentar o medo. Isso que é bom. Só que os espãs fazem isso com a gente. Porque eu e Breno, a gente também viu o Anabelle 2 assim que lançou no cinema. Isso aí. E coisas estranhas aconteceram depois. Não, Anabelle 3. Caraca, mulher. É mesmo. Logo que a gente saiu do cinema, a mulher começou a cair da escada. Isso foi real. Isso foi real. Graças a Deus, depois vocês vão me deixar em casa e ninguém vai me zoar. Não, a gente vai trazer para cá todo mundo. A Manu, a gente já liberou ele, entendeu? Hoje ele está com a gente. Eita. Gente, então vamos deixar muito like. Qual a meta de likes para esse vídeo, gente? Qual a meta, Ju? 100 mil likes. 100 mil likes? 100 mil likes. 100 mil likes. 100 mil likes, por favor. Por que a Stephanie não quer ver o filme? Eu não gosto dessas coisas. Você tem que ver o filme depois? Eu tenho, eu fico impressionada. Mas não é só como terror, não. Tem outro tipo filme de guerra, essas coisas também ficam. Eu não gosto de ver o filme de guerra. Ah, eu adoro filme de guerra. Eu também gosto. Eu gosto muito. Bom, gente, o que importa é que nós vamos assistir ao filme. Depois cada um vai dar a sua opinião sincera. Ou alguns vão estar muito aterrorizados que não vão conseguir nem falar, né? Será que alguns vão conseguir sair do cinema? Ai, não, a gente está descendo a escada, não está vinculada. Eu tenho a proposta. Qual? A proposta é meio... Dá uma volta para o filme depois que eu vou usar. Para com isso. 150 mil likes e o Felipe vai fazer uma sessão de terror aqui dentro. Caramba! Eu gostei! 50 mil likes e uma sessão de terror na menção. Mas, ó, vai ter que ser... Se bater 150 mil likes vai ser uma coisa diferenciada. Vão ter monstros aqui dentro, pessoas... Caramba! Caramba! Vai ser sim, gente. Ai, vai ser brabo, hein? Gente, sabe quando vocês podiam fazer? Vocês podiam fazer uma festa de Halloween aqui na mansão também. Vai ter também, não dá spoiler. Vai ter spoiler. Já deu spoiler. É, já era. Já contei que vai ter legal. Eu fui numa casa assombrada, né? Eu fiquei a casa assombrada toda abaixada. Não olhei nada. Mas vai ter que olhar. Aqui você vai ter que olhar. Falar em spoiler dia 4 de outubro. Lança o que, Rafa? A nova série aqui do canal Nada é por acaso. 4 de outubro. Eeeeeee! 6 horas. 4 de outubro especial, né? De quem? Marcelinho ali, ó. Sérgio com Marcelinho. Bianca. Eu não participei. Kelly. Maito, Maito, Maito. É isso aí. A gente já quis dar spoiler, ó. Ela falou, ela falou, ela falou aquilo. Tem também o Robertão. O Robertão também e Jaqueline. Robertão e Jaqueline. E também tem a monitora, tem o Beto. Tem muitos personagens nessa série, tá incrível. Então se inscreve aqui no canal. Também tem que se inscrever pra acionar o Kids, fã de carteirinha. Isso aí, vocês já são as pessoas de carteirinha? Eu já sou. Eu também. Uhul. Todo mundo que sou. Então se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa galera. E se você quer assistir? Se prepare que vamos nessa! Vamos nessa porque a gente já tá atrasado pra caramba. Eu lembro que no último filme o Breno e a Ju ficaram tampando o olho no filme da Annabelle. Caraca, o Breno gritou no meu ouvido. Caraca, mas apareceu o cara do mineiro. Ó, eu vou gritar. Mas eu não lentei, o Breno gritou. Gente, a Manu tá aqui no carro. Eu não sei se ela tá aparecendo. Oi, quase não. Aqui, ela tá aqui. É porque eu tô tendo que ver pelo reflexo do vidro se a câmera tá gravando ou não. Oi, gente. Rafinha tá ali dirigindo. Oi. Nossa, o soft super profissionais. E o Manu aqui. O Luiz e os meninos estão lá no carro da frente. E é isso aí, gente. Vamos lá. A gente vai pro shopping pra comer. E depois a gente vai lá ver o filme, não é não? É. Isso aí. A gente esqueceu a câmera no carro. Não, eu tô falando sério. A gente tá voltando. A gente vai voltar correndo. O carro tá pertinho. A gente tá correndo aqui. O quê? Por que eu não tô vendo você? Você não tá vendo a gente porque a gente tá voltando já pro carro. Já tá no estacionamento. Tá bom, tá bom. Muito obrigada. Vamos ver. Eu vou te ver. Tchau. Galera, ele ficou muito bravo que eu falei que esqueci a câmera. Mas é a trollagem. Agora vamos contra ele. Vamos revelar. Vem, vem. Olha os adantos pra gente achar eles. Achou o Rebo? Ali, ali. Rebo, rebou. Tá correndo, tá correndo. Vamos lá no Felipe antes que ele veja. Não fala pro Felipe que a gente tá aqui. Não fala pro Felipe que a gente tá aqui. Meu Deus, tava brigando com a banda. Esse aqui, ó. Esse aqui. É o filme. It é coisa feia. É esse o nome, não, né? Não, é It é coisa. O que que é isso? Ela tá indo embora. Stephanie. Stephanie, volta. Ali, Manoela, indo embora junto. O que é isso, Manoela? Eu não quero ver isso, gente. Stephanie, você precisa. Vem com seus medos. Cadê aquela mulher corajosa? Aqui. Que agora dirige. Não quero ir. Eu não gosto dessas coisas. Eu vou ficar impressionada. Eu quero ver quem que vai lá dormir comigo. A gente pode dar a mão juntas e ficar juntas. O que que dá? Não adianta, Rafa. Gente, o Felipe tá todo enrolado. Coitado, olha ali. Comprou na crota do mundo. Tá sendo muito difícil andar com todas essas crianças aqui. Que eles estão derrubando. Ô, mãe, já tô logo avisando. Eu não vou me ver nem isso, nem isso. Ele não vai tomar nem isso, nem isso. Certinho, um dos dois é foco também. Vamos, vamos subindo. Olha só, galera. Tem que subir ali, ó. Galera, vamos. De novo? Gente, eu aqui tô com a câmera tentando filmar. O Luiz tá tentando iluminar. Acabou a luz aqui, iluminou de novo. Estamos indo. Faz a vontade, tá todo mundo presente? Qual é a sala? Sala... Sala 8. Sala 8, já pode entrar? Ali, ó. Então vamos. Vamos. Sem derrubar. É lá no alto. Vamos lá. Lugar ir. Olha como é alto, gente. Eu vou cair. Se eu cair filmando, já era. Gente, qual que é o meu lugar? Alguém fala. Todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Olha pra cá, pra titia. Oi, titia. Tá todo mundo bem? Tô sim, tia. Obrigado. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Tô bem, mas eu ainda não me ajeitei. Olha a Manuela. Senta, Manuela. Senta, Manu. Senta. Eu vou sentar, tá bom? Qualquer coisa é me gritem. Onde eu sou é 10 troconhoto. Você é 10 troconhoto. Cadê o casal? O casal tá bem? Cadê o casal? Você aqui apoia aqui bem? Apoia. Não, apoia muito bem. Cadê o casal, casal? Oi. Stephanie tá bem? Eu quero ir embora. Não, já vai aqui. Parabéns, parabéns, parabéns. Amor, meu Deus. Meu Deus. Só que fui demorada. Não, não sei o que você quer. Não, não sei o que você quer. Isso aqui tá louco. É o filho da minha. Tá mesmo coisa. E aí, rebô? Meu Deus, para nada com isso. Veio de máscara, Mariana. Ai, tira a máscara aqui porque vai ficar mais feio ainda. Rebô com máscara e sem máscara a mesma coisa. O filme acabou agora, né, amor? Minha noite 10, por aí, minha noite 15. Demorou bastante para acabar, durou bastante coisa. E quando a gente sair daqui, a gente vai perguntar o que as pessoas acharam. Isso aí, galera. Vamos lá porque a gente tem que ir embora, né? A gente tem que ir embora. Galera, então, eu achei o filme muito longo. Apesar de ser legal a historinha, né? Tem uma historinha e tal. Só que eu achei que não deu muito medo. Eu fiquei com mais medo de Annabelle do que desse. Porque Annabelle dá muito susto. Esse era um susto que eu não levava susto. Porque era um monstro, fez uma boca assim. Aí, tipo, às vezes eu até achava engraçado. Mas e tu, Manoela? Dormiu, né? Ela dormiu. Ela falou que dormiu. Manoela dormiu. Eu também não dormi. Mas e aí? Você achou que teve medo? Como foi? Não tive medo. Foi quase a duração do ultimato. Quase três horas. É. E, tipo assim, ele dava muito susto, mas pouco medo, sabe? O Annabelle dava mais medo e menos susto. Mas quando dava susto, também dava medo. Dava medo. Isso. Achei muito longo. Achei longo, meu Deus? Caraca, muito longo. Não acabava. Eu tava lá e... Muito longo. É. Parece que hoje é segunda-feira. Então, galera, eu achei o filme, assim, que dá susto em alguns momentos. Dá, te assusta, te surpreende. Mas eu também achei muito longo e que eles perderam, assim, um pouco... Do sentido do filme. É, eles botaram muita coisa aqui. Muita coisa assim. Eu também gosto daqueles filmes que te deixam, assim, caraca, será que isso pode acontecer na minha casa? É, coisa que não vai existir. Eu fico pensando nisso. Isso é bom pra algumas pessoas, porque, tipo, eles botam no filme coisas que não vai existir. Você não fica com medo depois, né? É. Meu... Muito filme de terror, né? Muito filme de terror, gente. Muito filme de terror. O Breno tá trocando de casaco com o Felipe pra parecer mais amedrontador. Mas ele tem um tamanho de criança que não gosta de muito amedrontador. Mas ele tá tentando, né, Breno? Vem, Breno, palhaçada. Vem pra frente. Meu Deus! Gente, agora nós vamos trolar o Luiz, tá? Vou botar o carro sem ser na garagem. A gente vai lá voltar o carro bem longe, que a gente conseguiu chegar antes do Luiz. E a gente vai entrar na mansão e vai ficar lá escondidos lá pra trolar eles pra fingir que a gente ainda não chegou. Vamos lá. Meu Deus, gente. Ah, desculpa, Tietê. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Gente, eu tô com a câmera. Tá filmando? Tá. Ai, meu Deus. É o carro dele. É o carro dele. Mas tá... Como? Ai, mãe? Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ele tá jogando? Gente, liga a luz. Gente, liga a luz. Liga a luz. Não, não grita na mão. Meu Deus! Não, ele pegou o que ele tá grato. Deixa eu dar o valor. Gente, deixa eu dar o valor. Mas ele é pra gente, vocês viram? Eu vi um boneco lá pendurado do mesmo lado. O bagulho de capa preto. Galera, eu não posso falar alto. Deixa essa luz. A porta tá fechada, não. Deixa assim, não mexe. Galera, a gente precisa dar um susto neles. Eu não sei como. Mas eu acho que a Manuela pode sair rastejando. Rastejando, sair rastejando. Vamos tentar. Ai, que horror. Calma, eles já entraram. Calma, calma. Como? A gente tem que estar na sala. Rastejando, você tá rastejando como um monstro, o quê? Rastejando. Não sabe o que é rastejando, né? Sei. Calma, ela não rastejou. Ela tá assim, ó. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Ai. Olha isso. Não dá pra ver. Ela tá rastejando. Isso, Manuela, perfeito. Não, não, não. Calma, não. Gente, já viram, já. Gente, não sabe nem dar susto. Galera, as meninas tentaram assustar os meninos, né, Breno? E rebou? Sim, gente, só que não deu certo. Nós vimos e apagamos a luz da casa. Qual foi a reação de vocês? A gente falou assim, ah, eles descobriram tudo. É. A gente ficou desanimada. A gente ficou desanimada, falou assim, ah, não vou mais fazer. Aí a gente falou assim, para, para tudo, para tudo. Chega, parou. É, porque a gente bolou um negócio e a Manu ia sair rastejando pela casa. É, a Manu botou o cabelo todo para frente, ia ficar mó legal. Aí vocês viram e falaram, ai. Mas vocês deram mole, porque a gente chegou e vocês saíram correndo, aí a gente viu. Mas foi então, a gente foi em questão de segundos, né? Foi, segundo, quando a gente viu o portão abrir. Vocês já tinham que estar na posição, porque a gente não ia ver mesmo. Porque a gente chegou a entrar com o carro aqui, aí a Rafa falou, calma, vamos bolar isso. Aí ela saiu com o carro, botou o carro lá na frente, a gente saiu correndo, entendeu? Por isso que a gente estava correndo. Por isso que não deu tempo. E quando o Luiz entrou, ele falou assim, caraca, a Rafa ainda não chegou. É, mas aí, eu achei, ah, mas aí eu vi vocês correndo. É. Se vocês não passassem correndo, ia funcionar mesmo. Foi por segundos, galera. Por segundos, a trollagem que não deu certo. Então, galera, deixa muito like nesse vídeo, para a gente fazer, né, um dos outros times com as crianças, outras experiências, levando em outros lugares, né, com todo mundo junto. Foi legal. E se inscreve no canal para ser um kid se for de carteira e fazer paz na nossa galera. Isso aí. E um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.